Existe irmãos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina No mino e no infeliz nos sinos ilumina Tampouco tu me fosse a lagrima nordestina Apenas a matéria-vida era tão fina E éramos, olharmos em carta retina Na casa unina, cristalina e televisina